Música Nesse domingo, dia 3 de junho, a UFSM realiza o concurso público 2012 para contratação de servidores técnico-administrativos. As provas terão início a partir das 8h30 e a prova terá duração de 3 horas. Para conversar melhor sobre esse assunto, estou aqui com a Vânia Stivaletti, que é pró-reitora de Recursos Humanos. Vânia, qual a orientação aos candidatos quanto à infraestrutura e o deslocamento? O concurso público para técnicos administrativos em educação que ocorrerá no domingo, ele teve um quantitativo de 10.353 inscritos e nós orientamos que os candidatos se planejem para que eles possam se deslocar com antecedência para os seus locais de prova. Nós teremos provas aqui no campus, na UFSM em Camobi, e teremos provas também no centro da cidade, cujos locais estão divulgados no site da UFSM, www.ufsm.br barra concurso, onde os candidatos podem acessar para visualizar o seu local de prova. Nós recomendamos que os candidatos se desloquem, então, já com bastante antecedência em função do trânsito, pois na faixa nova de Camobi, o trânsito não terá sentido único e ele será monitorado pela Polícia Rodoviária Federal. Terá também um acesso alternativo ali pelas estradas dos País, no Dalla Fávera, onde os candidatos também podem utilizar esse acesso alternativo. Os candidatos deverão estar nos locais de prova 30 minutos antes do início das provas. E quanto ao número de inscritos, o que representa isso para a Universidade? Representa, sim, o crescimento da nossa instituição. Neste edital foram ofertadas 63 vagas para 29 cargos. Isso representa o crescimento e são vagas oriundas do quadro de referência dos servidores técnicos administrativos em educação e também do programa de expansão ReUni. É importante também destacar que os candidatos devem levar documento de identificação, preferencialmente o documento que foi utilizado para inscrição, e também que eles devem portar caneta esferográfica de cor azul ou preto. E não será permitido o ingresso de candidatos após o início das provas.